Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para compartilhar a sessão particular que eu tive com o Monish Malhotra e os resultados fantásticos que tiveram na minha vida, de uma situação onde eu não via possibilidades, eu não via escolhas. Estou há dois anos no Axis. Ele, com os processos verbais, com a sua facilitação, ele me levou a ter mais consciência de tudo aquilo ali. E eu pude fazer escolhas. Interessante, com essas escolhas e essa ampliação de consciência, eu também mudei meu ponto de vista. E as coisas foram se tornando mais claras e eu vi que tinha possibilidade sim. Tanto é que hoje os resultados são fantásticos desde aquele dia. E mais, gente, é de uma leveza estar diante de uma pessoa que não está ali julgando, não tem barreiras, não tem paredes, que é só a consciência e que não está ali para lhe julgar, é de uma leveza que eu nunca tinha visto. Fantástico! Eu estou muito grata porque era uma situação, um problema que poderia valer uma vida. Talvez fosse valer uma vida e eu não encontrasse a saída. Mas o Monge foi essa ferramenta na minha vida. Como pode melhorar? Muito obrigada, Monge. Você é fantástica. Eu sou muito grata. Pode se crer. Eu sou muito grata.